Se tem um carro que deixou muito brasileiro órfão foi esse aqui, o Renault Clio, que aqui na Europa está na quinta geração, está com design completamente renovado e tem um sistema de entretenimento que eu tenho certeza que vai deixar muita gente com vontade de ver esse carro de volta nas ruas do Brasil. Eu sou o Lucas Kenji e esse é o nosso quadro WebMotors na gringa, então para conferir um monte de teste exclusivo como esse, já sabe né, cola com a gente, se inscreve no canal e badalo o sino. Mas antes de conhecer todos os detalhes sobre o Clio, vamos dar uma rápida lembrada sobre a história desse modelo no nosso mercado? Bom, ele foi lançado no Brasil em 1999 e foi vendido até 2016. E se aqui na Europa ele está na quinta geração, no Brasil ele foi até a segunda, um dos diferenciais do modelo era ser mais equipado do que os concorrentes. O Clio já vinha com airbags de série muito antes de eles serem itens obrigatórios, mas com o passar do tempo o hatch foi perdendo equipamentos a fim de ser oferecido como modelo de entrada. E o sucessor do Clio no Brasil é o Renault Kwid. Agora sim, vamos conhecer de pertinho os detalhes, tudo que mudou em relação ao Renault Clio. Antes vale dizer que esse aqui é um facelift, tá? A atual geração foi lançada há cerca de quatro anos e se você achou que o carro está mais moderno, está mais agressivo, com uma pegada aí mais semelhante ao de um Peugeot 208, Isso não é à toa, tá? Afinal, a Renault contratou o mesmo cara que projetou o hatch da Peugeot. Mas vamos deixar essa fofoca de lado e vamos conhecer de fato os detalhes de tudo que mudou nesse carro, principalmente aqui na parte da frente dos faróis e da grade. O novo logo da Renault fica sobre uma grade com diversos elementos que proporcionam uma espécie de efeito 3D. Essa mesma impressão é deixada pelas luzes de LED laterais que funcionam como faróis de neblina. Agora se liga nessa linha fina que vai desde o diamante até o topo dos faróis full LED. Na base do para-choque existe ainda esse material aerodinâmico onde ficam os sensores de estacionamento. Esse item está sendo utilizado em outros modelos da Renault, como o Austral. Esse, aliás, é um SUV que a gente já testou por aqui, então se você quiser conhecer melhor é só clicar no card que está aqui em cima. Rola notar ainda que a silhueta do Clio continua a mesma, com uma linha de cintura que sobe aqui na coluna C, onde estão as tradicionais maçanetas escondidas que dão a impressão de o hatch ser de duas portas. A traseira não mudou muito. O destaque ficou para as lanternas em LED, além da base e das extremidades do para-choque com formatos mais encorpados. É claro que depois de ver todos esses detalhes que eu trouxe sobre a parte externa do Clio, você ficou curioso, curiosa para acompanhar como que é o acabamento interno, né? Mas já já eu vou trazer essa informação, porque esse acabamento vai servir meio que de base para um modelo, um SUV específico da Renault para o mercado brasileiro e latino. Então o papo vai se estender um pouco. Então antes de chegar lá, vamos para as impressões, hora do rolê. Vamos conhecer então o Renault Clio, que aqui a gente está na versão que é híbrida, tá? Full Hybrid. Antes de falar dessa versão Full Hybrid, vale dizer que o Clio tem diversas opções de motorização. Então vai ter gasolina, vai ter diesel e também GLP, que é um gás liquefeito de petróleo. Mas relembrando, né? Esse aqui é o híbrido, que tem um motor a combustão 1.6 de 4 cilindros, ele rende 90 cavalos de potência e é associado ao motor elétrico. Juntos eles proporcionam 145 cavalos de potência e quase 21 quilos de torque. A aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 9,3 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 173 km por hora. Então você não precisa recarregar as baterias na tomada, esse trabalho é feito por meio do motor a combustão, tá? E esse trabalho é melhor feito quando a gente coloca aqui na transmissão no modo B, porque é a regeneração das desacelerações, da força de frenagem é melhor feita e a gente consegue acompanhar essa dinâmica por meio aqui do cluster. Então ele mostra mesmo essa dinâmica do motorzinho, indo para a bateria, depois para as rodas e tal, é legal de ver por aqui. Com tudo isso a gente tem uma média de consumo de 23,2 km por litro. É muita coisa minha senhora, então é muito o ponto, nos pontos melhores, mais positivos do que com certeza é esse mesmo, consumo de combustível. E além de ser bastante econômico, o carro também é gostoso de dirigir, tá? Então o que eu senti aqui que mais vale a pena a gente trocar uma ideia é sobre a suspensão. Se a gente considerar dois modelos que são concorrentes diretos desse Clio aqui na Europa e que também estão disponíveis no Brasil, o Citroën C3, por exemplo, vai ter uma suspensão um pouco mais macia. O Peugeot 208 tem um acerto mais firme. Já o Clio vai meio que ali no meio termo, então ele consegue ser bastante equilibrado. Então eu acredito que a característica maior do Clio é justamente essa, ser um carro bastante equilibrado como um todo. Tanto em termos de dinâmica, tanto em termos dos equipamentos que ele oferece, de como ele está posicionado no mercado. Agora vale notar que o carro é bastante silencioso, obviamente, e principalmente quando a gente está no modo 100% elétrico, que a gente consegue selecionar por meio desse botãozinho aqui. Mas quando o motor a combustão entra em ação, a gente ouve bastante, tá? Realmente é um pouquinho ruidoso, não é nada que desabone o carro, mas dá para ouvir bem, sim. Além desse modo 100% elétrico, o carro também tem outros modos de condução, que eu também consigo selecionar por aqui. Então vai ter o Sport e o Eco, tá? Não sentir que muda muito o perfil do carro, mas são modos que você consegue mexer, né? Customizar aqui por meio da central multimídia. E outra coisa interessante do carro em termos de dinâmica, está na transmissão. Porque ela foi especialmente feita para o conjunto híbrido. Então ela considera, né, de fato, que esse carro tem um motor a combustão e tem um motor elétrico. Porque às vezes são feitas alguns trabalhos de aprimoramento, mas a transmissão foi feita só para o tipo de motor, só para a combustão. Aqui não. Então meio que o projeto do zero já foi considerando esse carro híbrido, o que é muito interessante, né? Porque como eu falei, o Clio tem diversas versões aqui. Também tem diversas opções de câmbio e tal. E ter uma transmissão específica para o motor híbrido é muito bom. E eu não preciso nem dizer, né, que isso acabou fazendo com que o carro tenha uma boa solução em termos de eficiência e também de economia de combustível. Agora vamos dar uma olhadinha com muita atenção para esse acabamento interno. Porque ele vai servir meio que de base para o Renault Cardian, que é o novo SUV que a Renault vai vender no Brasil e também na América Latina, tá? Então o que a gente tem aqui de acabamento? Para o público francês, para o público europeu, ele não muda muito. A base é praticamente a mesma. E aí o que a gente tem em termos de materiais? Aqui em cima, né, base do painel e também aqui na parte das portas é um plástico bem simples. Só que aqui nas partes de contato já vai ser mais emborrachado, isso é muito interessante. Agora em termos de revestimento em couro, vamos ter na manopla do câmbio e também nesse volante multifuncional. Eu gosto bastante desse volante porque ele tem uma circunferência um pouco menor do que a gente está habituado. E aqui nessa versão, por conta do pacote dela, também as costuras com as cores da bandeira da França. Mas agora o que muita gente quer saber mesmo, né? Em relação às telas. Então, painel de instrumentos, vamos lá. Ele é um pouco mais simples do que parece, porque ele tem uma tela de 10 polegadas, mas ela não permite tanta personalização. Basicamente eu consigo aqui mexer nas funções que eu quero que sejam exibidas. E alguma coisinha que muda em termos de visual é quando eu mexo aqui nos modos de direção. Então se eu coloco no modo esporte, vai ficar ali vermelhinho. Coloco aqui no modo eco, aí já fica no verde, mas é basicamente isso que muda. E já falando aqui, né? Nessa parte de personalização da central multimídia, que é o que vale o maior destaque. Essa central é muito boa. Já mostrei aqui com outros carros da Renault. E ela já tem um sistema nativo do Google. Então, principalmente para quem é habituado a usar o Android Auto, meio que esse sistema aí é quase que dispensável. Porque a central em si já dá para a gente trabalhar muito bem. Ela é muito intuitiva. Mas sim, o carro tem Android Auto e também tem o Apple CarPlay. E tem aqui também, nessa parte, o carregador de celular por indução. Temos ainda duas entradas do tipo USB e ainda uma entrada auxiliar e um 12 volts por aqui também tem. Mas a gente tem aqui aquecimento dos bancos. Também tem o modo 100% elétrico, só para rodar com o carro usando a força do motor elétrico. Os modos de condução que eu já mostrei. O carro também tem par que assiste e tem câmera 360. Agora, toda a parte de climatização fica aqui embaixo, né? Como eu falei, André, deu para você perceber que o carro é muito bem sustentado em termos de itens. De assistência dinâmica. Então, ele vai ter ainda o assistente de manutenção em faixa. Daí, esse outro item eu mexo aqui do lado esquerdo e também vai ter o piloto automático adaptativo. Antes de mostrar o espaço traseiro, vamos para a nossa sessão Top 5 Coisas que eu gostei muito e outras nem tanto. Um, começamos por esses bancos esportivos. Eles prendem bem o motorista e são os itens mais caprichados do pacote Esprit Alpine, que faz menção à marca esportiva da Renault. Dois, falando nesse pacote, outra parada que chama demais são essas rodas de 17 polegadas. Elas têm parafuso central e uma pegada bem agressiva. Eu curti muito. E você? Coloca aí nos comentários. Três, o pacote da Alpine é exclusivamente estético, ou seja, não há nenhuma interferência dinâmica. Quatro, o porta-malas de um Clio convencional é de 391 litros, sendo o maior da categoria. Aqui na versão híbrida, o volume cai para 301 litros por conta do posicionamento das baterias. Ainda assim, é um bom bagageiro em relação à categoria. Cinco, ainda falando sobre porta-malas, uma coisa chatinha é que você só consegue abrir pela chave, o que não é nada prático. O Renault Clio tem quatro metros e cinco de comprimento e significa o mesmíssimo comprimento em relação ao Peugeot 208, só que o entre-eixos aqui é maior, cinco centímetros maior. Na prática, o que isso significa? Significa que uma pessoa que tem uma estatura média e próxima do metro e setenta, que é o meu caso, vai até que meio que no limite. Falando aqui para as pernas, você vê que ela já está mais próxima dos bancos, só que esses bancos aqui esportivos têm essa curvatura. Então ajuda a gente a ter um pouquinho mais de conforto. Para o cucuruto, até que vai bem, agora a gente está falando de um carro do segmento de compactos, né? Então ele não vai ter tanto espaço assim mesmo e aqui na meiuca você pode ver que o túnel central é um pouquinho mais alto e não tem nenhum tipo de porta USB, nem tomada 12 volts para quem viaja aqui atrás. O Renault Clio está disponível aqui na França em três versões de acabamento, que vão entre 18 mil e 27 mil euros, essa é a mesma faixa de preços do Peugeot 208. Essa versão mais cara que eu falei corresponde a essa aqui que a gente testou hoje. O valor de conversão direta está na casa dos 148 mil reais, tá bom? E agora eu deixo a sugestão para você conferir outros testes que a gente fez no nosso Web Motors na gringa. Tem aí o teste do Golf e o teste do Astra, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, se cuida e até o próximo rolê. Tchau, tchau.